O Corpo de Bombeiros 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 O Carnaval é sinônimo de alegria, de festividade O recado que a gente tem é para, principalmente com relação aos acidentes de trânsito Se for dirigir, não beba Se beber, não dirija Isso reflete diretamente nossos índices de atendimento de acidentes de trânsito Deixo agora abertos os microfones para você deixar o seu esclarecimento final E algo que queira acrescentar aí para esses dias que vai ser de grande importância aqui para o município de Enviema E várias pessoas estarão por aqui Parabenizar toda a equipe da prefeitura aqui de Enviema Que está buscando fazer um carnaval, uma atividade de alegria para a população Mas com responsabilidade Tudo aquilo que está sendo cobrado A prefeitura já está apresentando junto ao Corpo de Bombeiros Parabenizar toda a equipe Não só o prefeito, mas Cleoni e Celiane Estão realizando esse evento maravilhoso aqui na cidade Que já é tradição E cada ano está sendo melhor Alertar também a população Que recentemente no mês de fevereiro A gente teve dois atendimentos afogados A nossa região é bastante banhada por rios Então aqueles que forem aproveitar o feriado Aproveitar esses dias de festividade em áreas de banho Também procurar não beber, entrar na água Cuidar suas crianças A gente passa um alerta a todos A água no umbigo é sinal de perigo Então vamos brincar, vamos festejar Mas com responsabilidade A gente pensa que nada vai acontecer com a gente Isso acontece com os outros, mas acontece Então vamos ter responsabilidade na hora de a gente brincar E festejar esse período de carnaval E aí A gente se vê em um lugar de a gente Mas не se vê em um lugar de a gente Bem, então o conhecimento A gente tem um lugar de a gente E aí E aí Obrigado.